Na cozinha, a gente vai ficar então com a receita deliciosa feita pela Amarilis Carvalho, que vai nos ensinar a ir a fazer um pãozinho de calabresa super saboroso. Ê, Lili, coisa boa demais, né menina? A gente já vai pra cozinha então? Vamos pra cozinha! Olá, tudo bem Amarilis? Prazer te conhecer, bom dia. Prazer, tudo meu, bom dia. Amarilis, conta pra mim primeiro como foi que você entrou aí na gastronomia. Pronto. Conta um pouquinho da tua história. Na realidade eu comecei muito nova, esse ano a gente fez uma história super diferente. Desde o ano passado eu ministro o curso e esse ano eu disse que eu queria fazer uma coisa diferente pra minhas alunas. Esse ano eu fiz 40 anos e fiz 25 anos trabalhando com cozinha. Na minha festa de 15 anos eu já fiz parte dos doces na minha festa de 15 anos. Olha que interessante! Foi, e aí eu fiz o processo natural da vida. Terminei o colégio, fui fazer faculdade, fiz o primeiro curso, então me identifiquei. Fiz o segundo, o tempo todo trabalhando com um doce e aí fui trabalhar, fui prova da AB, fui ser advogada por um período. Chegou um tempo que eu disse assim, não, vou fazer o que eu quero, o que me deixa feliz. Vou fazer o que eu gosto. Vou fazer o que eu gosto. Coincidiu com a pandemia, que foi ótimo pra mim. E eu disse, não, era o que eu precisava realmente pra parar e me identificar. E na pandemia também me identifiquei, comecei a fazer pão. Que maravilha! É, e agora me informei em técnico de quantificação pelo IFP. Olha aí, gente, que bacana, né? Agora, ô Amariles, essa receita, esse pãozinho, né? Porque pão a gente sabe que não é algo muito fácil de se fazer, porque tem todo um processo de fermentação. Tem. Tem a questão da temperatura, a gente tá num período quente do ano. Esse pãozinho, ele é fácil ou é difícil de fazer? Qualquer pessoa pode fazer ou não? Qualquer pessoa pode fazer. É tanto que eu não trouxe nem batedeira, a gente vai fazer todo o processo manual. Eu digo sempre que pão são três quesitos. Produto, tempo e sova. São as três coisas que a gente precisa. É, porque tem um segredo também, gente, pra sovar a massa. Exatamente. Tem o tempo também de sovar. Tem o tempo de sova direitinho. E assim, hoje em dia, claro, quem não quiser sovar a massa, você pode fazer o processo todo na batedeira. Sim. Você consegue? Consegue. Mas fazer sova é tão interessante, é tão bom. É terapêutico, né? É terapêutico, você fica ali trabalhando a massa, é super interessante. Bom demais. Olha, agora a gente vai com os ingredientes dessa receita. Coloca aí na tela, produção, vamos para os ingredientes agora desse pãozinho delicioso de calabresa. Vou te dizer agora, vai anotando aí, pega a tua caneta, teu papel e vai anotando. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 25 gramas de leite em pó, 25 gramas de margarina, aproximadamente aí, ó, 300 gramas de água gelada, viu? Precisa ser água gelada, né, Marilis? Precisa ser água gelada. Olha aí, gente, atenta aí nessa informação, viu? 200 gramas também de calabresa fatiada ou ralada. Ê, delícia. Gente, esse negócio tá bom demais. Olha aí a foto desse pãozinho de calabresa, saborosíssimo. E aí, esse pãozinho, ele dá certo em qualquer ocasião, né, hein, Samarita? Qualquer ocasião. E, na realidade, a gente pode fazer formatos totalmente diferentes pro mesmo tipo de massa. E o recheio também, a gente pode mudar o recheio. Claro. Eu trouxe os de calabresa, mas a gente pode usar frango, queijo, você pode colocar azeitona, pode misturar tipos de queijo também, você pode fazer ele só de ervas. Então, existe uma infinidade de coisas que você pode fazer. É uma massa base. E dentro dessa massa base, você também pode fazer só o pãozinho tradicional. E a gente começa fazendo o quê? Pronto. Amarilis. A gente vai começar colocando a massa. Olha aí, gente, muita atenção nesse preparo da massa, tá bom? Muito bem, agora a gente volta aqui, ó, com a nossa cozinha. Porque a Amarilis tá nos ensinando aí, vai nos ensinar a fazer um pãozinho aí recheado com calabresa. Delicioso. E ela já tá aqui com essa panela. Explica aí, Amarilis, o que você vai fazer agora pra gente? A gente vai começar a colocar a farinha de trigo sem fermento, aqui a gente tem 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 25 gramas de leite em pó e 10 gramas de açúcar. Olha aí, o leite em pó pra mim é novidade, porque eu gosto de fazer pão lá em casa, né? Mas o leite em pó eu nunca utilizei, olha aí, interessante, viu gente? Ele traz um sabor diferente pro pão. E ele dá mais adocicado ou não a massa? Dá, ele traz uma adocicada maior também pra massa. Olha aí, gente, que interessante. 10 gramas de fermento biológico. Fermento biológico. A gente dá uma mexida pra poder colocar tudo com a farinha. Aqui eu tenho 25 gramas de margarina, que também podem ser manteiga, é opcional um ou outro. E qual a temperatura dessa manteiga? Aqui tá em ponto pomada. Ponto pomada, viu gente? Então, nada daquela manteiga gelada não. Não, não. E aqui a gente tem 300 ml de água. Água, eu sempre digo pra pessoa ir colocando aos poucos, porque o que acontece, depende muito do tipo de farinha que você tá usando. Tem farinha que acaba pegando mais água, tem farinha que pega menos. Então você vai sentindo o ponto da massa na mão. E massa de pão não adianta, é colocar realmente a mão. E a água gelada, né, Amanda? E a água gelada. A gente vê muito vídeo por aí o pessoal fazendo com água morna. Isso. Mas a gente tem que ver que 90% desses vídeos são feitos em estados com temperaturas diferentes da nossa. Verdade. Então, interfere, acaba interferindo. A gente já tem uma temperatura que é muito alta e que vai interferir no fermento. Eles têm uma temperatura muito baixa, então eles acabam utilizando a água morna pra poder já ajudar a ativar esse fermento. E a gente não precisa dessa ativação por conta da nossa temperatura. Olha aí, viu, gente? Outra dica muito interessante. Água gelada pra fazer esse pãozinho, pra deixar o pãozinho realmente com aquele efeito maravilhoso que a gente tava vendo ali naquela foto, tá bom? Olha aí. Aí você vai solvando a massa. Aqui agora a gente entra com o sal. É o último ingrediente que a gente entra. Olha aí o sal. Por que que a gente coloca por último, Amariles, o sal? Ele interfere na fermentação. Então depois que a gente agrega o fermento e os outros ingredientes é que a gente coloca o sal. Então ele é o último ingrediente que entra pra massa. Menina, tô adorando essas dicas, viu? Vou fazer lá em casa, viu, gente? Você faça também aí na sua casa. E vai anotando aí todas essas informações aí passadas pela Amariles, porque de fato tudo isso interfere na questão da massa, viu? A massa fica fofinha, né, Amariles? Fica aquela massa bem gostosa. Que a gente já finalizou essa parte do processo. A gente vem pra parte, que nem muita gente. A parte terapêutica. Que é a sopa. Olha aí, vai sovando essa massa. Quanto tempo sovando? Sete, dez minutos e sova. Porque ela vai mudar a textura dela. Ela vai ficar uma massa lisa. E depois que ela fica lisa, a gente volta ela pra colocar pra fermentar. Então tá aí, ó. Enquanto a Amariles tá aí sovando essa massa, a gente volta já já pra nossa cozinha pra mostrar também ela recheando essa massa com a calabresa pra ficar aquele pãozinho muito saboroso. Olha, a gente tá vendo agora, gente, realmente um avanço aqui da nossa massa, né? Estamos ensinando a fazer um pãozinho de calabresa saborosíssimo. E aí ele já passou por todo esse processo da fermentação, da sovagem. Não, a gente passou pelo processo de sova. A gente fez a sova direitinho, a massa já mudou, a massa já tá alisa. Então essa massa agora, a textura dela já mudou, a gente já pega, né? Ela já não está mais pegajosa, que é porque ela gruda um pouquinho na bancada. Essa massa agora, ela vai pra um descanso. Ela vai ficar num descanso de 45 minutos a uma hora, depende muito da temperatura. Eu já trouxe uma massa fermentada. Essa massa, ela tá com uma hora de fermentação. Cresce muito, né? Cresce bastante, mas aqui na hora que a gente for pegar nela, ela diminui um pouco desse volume a partir do momento que a gente começa a abrir. Mas ela vai praticamente chegar a esse mesmo tamanho. Cresce bastante, né, gente? Olha, agora é o seguinte, eu vou deixar aqui a Mariles, então, tirando essa massa, né? Pra já já a gente, então, colocar no formato certo do nosso pãozinho. Ela vai já já enrolar e mostrar como é que a gente vai rechear também a calabresa. Bom, Mariles, agora conta aí pra gente como é que tá o processo aí desse pãozinho. Pronto, agora a gente, eu dividi a massa em duas partes. A gente vai abrir essa massa, rechear e aí depois ela vai pra um segundo processo de fermentação, antes de ir pro forno, que ela assando, ela tem um terceiro processo de fermentação da massa. Então, no próximo bloco, a gente vai ensinar tudo direitinho pra você, tá bom? Essa segunda etapa do nosso pãozinho de calabresa. Olha, agora a gente volta aqui na nossa cozinha, agora sim, a Mariles tá nos ensinando a fazer esse pãozinho com calabresa. E o que vai que você fez já, Mariles? Explica aí pra gente direitinho. Pronto, comecei a abrir, separei a massa em duas partes. Sim. Comecei a abrir, agora eu vou usar o rolo pra gente terminar de abrir essa massa. Vamos rechear, molda ela a ela pra botar e botar na forma pra poder levar depois pra segunda fermentação e assar. Tá certo, olha aí então. Você então vai abrindo essa massa, é interessante. É uma massa bem prática, ela é super levinha, não dá trabalho, praticamente não boto força pra abrir. Sim. É interessante sempre colocar também farinha embaixo, né? Exatamente, eu coloco farinha embaixo, muito pouca. Certo. E só um pouco, eu digo que é uma chuva de farinha. Quando eu abri a outra, eu mostro novamente, é uma chuvazinha de farinha só pra não grudar realmente a massa na bancada. E que a gente distribui. Distribui essa calabresa, então não precisa, a calabresa tá assada, né? Não, não precisa, não precisa, porque eu já tô usando a calabresa que ela é defumada. Certo. Então ela não precisa ser, mas é opcional, quem preferir pode colocar. Fica muito boa também usando a calabresa defumada e cebola roxa. Ai gente, que delícia, olha aí. A cebola roxa, ela traz um toque um pouco adocicado, que ela é mais adocicada. Ai, deve ficar muito gostoso também com cebola. Dá pra colocar um catupiry aí? Dá sim. Um creme cheese? Dá. Olha aí, só utilizar a criatividade. Até o requeijão, exatamente. Só não pode distribuir muito próximo à borda. E nem da lateral na hora de fechar. Tá certo. Olha, então enquanto você enrola aí o nosso pãozinho, já já a gente vai mostrar como ele é feito de fato. Viu? A gente tá terminando o programa? Beijo, até amanhã, a partir das 7h40, com mais Bom Demais. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto